Bom dia, pessoal. Hoje teremos o treinamento de Sabi-Sabi com Gisele Silva, que é a representante e trabalha na Hippie Hotels. Muito obrigado, Gisele. Bem-vinda e comecemos com esse loja maravilhoso lá no Kruger Park. Obrigado. Eu que agradeço, Daniel. Obrigada. E vamos falar de Sabi-Sabi hoje, amo, é um dos meus produtos preferidos no portfólio da Hippie. Cada um tem o seu charme, o seu encanto, mas falar de África do Sul e de Sabi-Sabi é um grande prazer. Então, vamos lá. Sabi-Sabi é referência em safari na África do Sul e não é à toa porque tem uma equipe, tem um time fantástico por trás. É muita gente envolvida para entregar uma experiência inesquecível e fantástica, tá? Então, esses primeiros slides da apresentação é dedicado aí à equipe. E a gente vê aqui, começando a falar um pouco das pessoas, que tem sempre um sorriso no rosto, é um pessoal, é um povo muito alegre. Quando a gente, a gente tá acostumado a escutar, né? Ah, brasileiro acolhe, recebe super bem, é simpático. E isso eu fui perceber, porque pra gente é o nosso normal, né? Eu fui entender isso quando eu fui pra África do Sul, porque lá as pessoas são incríveis, adoram o Brasil, então tem essa super conexão. Bom, safari é a atividade ali principal, o ponto alto. Os lodges do Sabi-Sabi estão em Sabi-Sense, que é uma reserva privada ao lado do Kruger, como se fosse um anexo, uma extensão do Kruger, mas nessa área só tem acesso aos lodges que estão na reserva privativa, que traz muitas vantagens. Então, só pra alinhar a diferença de fazer um safari no Kruger e numa reserva privada, como é o caso do Sabi-Sabi. Quando a gente tá no Kruger, que é um parque nacional, é um parque aberto, vai ter várias excursões, vai ter um movimento maior de carros, o safari vai acontecer com as regras do parque, enfim, na rua principal. E quando a gente fala de uma reserva privada, é uma experiência muito mais personalizada, é um safari, sem dúvida, muito VIP. Por quê? Não tem o mesmo volume de carros, e a experiência é muito melhor. Então, quando a gente faz o safari, a gente tem a liberdade de explorar toda a savana. Então, é que acontece o safari off-road. Então, o ranger, que é o guia aqui, o e-motorista, ele vai explorar, entrar na savana, chegar bem pertinho dos animais, coisa que não pode ser feito no Kruger. tá? Aqui a gente já tem uma foto de um carro, safari. Então, os carros são abertos, tá? Tem nove lugares, tá? São três fileiras, como essa que a gente tá vendo aqui, em níveis diferentes, até o último ser mais alta. E no máximo, a ocupação do carro vai ser de seis pessoas, tá? O assento do meio sempre vai livre pra ficar confortável. E a dupla que lidera essa experiência é o ranger, tá? Que é o guia, o motorista, e o tracker. O tracker vai sentado aqui na frente, aí pra observar, pra visitar os animais, e um auxiliando o outro proporcionar a melhor experiência, tá? Mais uma foto aqui, assim, do safari. E é uma experiência indescritível. pra quem fala, ah, eu não tenho desejo de fazer safari, nunca me interessou, vai se surpreender, não tem como. É encantador, é incrível, é natureza. Então, quando a gente tem essa conexão, mexe alguma coisa aqui dentro da gente, e é inexplicável. Aqui a gente tá vendo algumas fotos, e o Sabe Sabe tem uma imagem mais linda que a outra, é dos Big Five. Então, lá, o safari, dá pra ver os Big Five, sim, não é garantido, lógico, mas não é só sobre Big Five. Então, no safari, o ranger vai falar sobre tudo, vai falar sobre os Big Five, vai falar sobre aves, vai falar sobre a fauna, vai falar sobre insetos, sobre as pegadas, olha, tem uma pegada aqui, é fresca, é de tal animal. Então, é um safari, muito além de Big Five, e a equipe tem um treinamento específico do Sabe Sabe, tanto é que se um ranger se candidata pra trabalhar no Sabe Sabe, ele pode ter 20 anos de experiência, ele vai passar pelo treinamento do Sabe Sabe. E isso, eu posso garantir que é um super diferencial, porque não é só dirigir e apontar os animais. Dá pra transformar essa experiência em algo muito incrível quando você tem o guia certo. É que nem guia de viagem, né? Pode ter um guia que vai mostrar, olha, essa é a igreja tal, esse é o museu tal, e pode ter aquele guia que vai te encantar fazer, ver com outros olhos. Vamos lá. Sabe Sabe são quatro lodes, tá? Não tem nessa apresentação, mas antes de entrar em cada lode, vou explicar como é que chega lá no Sabe Sabe, né? Que é importante. Então, a opção mais fácil e mais rápida é um voo de Johannesburgo descendo direto na pista de pouso da reserva do Sabe Sabe, num avião pequenininho, tá? Então, essa seria a forma mais rápida, melhor, entre aspas, só que é mais cara também, tá? Descer, então, o Johannesburgo descendo na pista de pouso já dentro da reserva. Quem não gosta de andar de aviãozinho ou não tem budget para esse aéreo, porque ele tem um custo um pouco alto, tem o aeroporto mais próximo, mais conveniente, é o Scucuza. Então, desce em Scucuza, que tem voo de Johannesburgo e tem voo da cidade do Cabo, tá? Scucuza é o aeroporto mais chave ali para atender o Sabe Sabe. E, em último caso, o transfer, pegando estrada mesmo, de Johannesburgo para o Sabe Sabe, são mais ou menos seis horas, tá? É um tempo, entre aspas, perdido aí na viagem, mas se o cliente não anda de avião pequeno, é uma alternativa também, tá? Bom, aqui a gente tem quatro lodges independentes no Sabe Sabe. Eu vou falar a diferença deles na apresentação, vocês vão ver, mas, basicamente, dois deles são pequenininhos, são intimistas, perfil bem para atender casal. Um deles é o que aceita crianças, é um lodge que vai aceitar crianças, e eu já vou explicar todas as regras. E o quarto é o lodge mais sofisticado, tá? Então, a gente vai ilustrar tudo isso para vocês agora. Vamos lá, o selate é um desses pequenininhos charmosos que eu comentei com vocês. Muito perfil casal. Aqui a gente tem a recepção. Então, toda a decoração é fantástica e está em total harmonia com o destino, tá? Aqui a gente tem o restaurante, desse camp, desse lodge, e não precisa sair do camp para começar a observar os animais. Então, dentro de cada camp, de cada lodge, você já consegue avistar os animais. Daqui, já tem animal circulando aqui na savana. Então, é experiência a todo momento. Então, esse é o selate. Olha que charmosa a acomodação, tá? Todos os lodges foram reformados. E aí, esse tem um estilo bem específico. Ele tem aí a banheira do lado de dentro, no banheiro, claro. Mas tem uma banheira externa também, tá? Então, e duchas também. Tem ducha interna e tem ducha externa. Então, esse é o selate. E tem essa acomodação aqui, que seria a suíte presidencial, aí se a gente pode fazer esse comparativo, que tem uma piscina privativa e a banheira também externa, tá? Então, é super charmoso. Esse é o selate, que tem sete acomodações. Então, é bem pequenininho, é bem exclusivo. Depois, a gente passa para o buchilote. Esse é o que todo mundo tem mais curiosidade, porque ele aceita crianças, tá? Então, de todas as idades. Qual é a regra? Para fazer o safari, a partir de seis anos liberado, faz o safari regular. Se a criança tiver menos de seis anos, a indicação é alugar um carro privativo e pode sair até um pouquinho depois do horário. E aí, os pais, a família faz o safari no tempo da criança. Se precisar voltar antes, volta, não tem problema. E eles ficam com essa liberdade, tá? Mas isso é uma opção ou é obrigatório? Quando a criança é menor, assim, ou não? Não é obrigatório? Quando a criança é menor, para fazer o safari, precisa reservar esse carro privativo. Ah, então, obrigada. É a única opção. Tá. É. É a única opção. Porque se a criança se cansar, tiver algum desconforto, né? Porque a gente não sabe qual vai ser a reação de cada uma. Cada uma tem um comportamento diferente. Aí, eles voltam antes, tá? Uma alternativa também, que não é o ideal, mas eu estou jogando opções aqui, é contratar uma babá, tá? Então, enquanto os pais vão fazer safari, a criança fica com a babá, ou até o rodízio, que já aconteceu, sabe? Mas, para a criança fazer o safari, só num carro privativo. Bom, o Boost Lodge é a maior acomodação, é o maior lodge, tá? Mesmo assim, é pequenininho. São 25 acomodações no total. Aqui, a gente vê alguns detalhes mais de perto. Toda a decoração foi escolhida pelo proprietário. São objetos de arte ou itens da África do Sul mesmo, tá? E é super charmoso. A Diana comentou que já foi para o Sabe Sabe. Eu não sei se mais alguém foi, tá? Aí, da equipe. E uma pergunta que eu sempre recebo é qual é o melhor? E não tem um melhor, porque vai muito de identificar o perfil do cliente com o estilo do lodge, tá? Porque, assim, o atendimento é o mesmo e o safari não tem diferença no safari. É a mesma experiência para todos, tá? Então, só que o que acontece? Às vezes, a gente vê, ah, eu gostei mais da decoração desse. Ah, esse eu acho que é mais o meu perfil. O que eu trago de feedback aqui para vocês é que o Bustlod, esse que a gente está vendo agora, ele atende, aceita a criança, mas vai acomodar um casal, especialmente de brasileiros, super bem. E eles vão ficar encantados. Não se assustem, porque, ah, esse é um casal que está indo, então não vou oferecer esse. Na verdade, o Bustlod, conversando com agentes de viagem que já foram, é o preferido da maioria dos agentes de viagem. Por quê? Esse aqui é um camp maior, não é aquela coisa intimista, pequenininho. É maior. E você tem essa socialização com outros hóspedes, sabe? Brasileiro que gosta de falar, gosta de conversar. E aqui você se sente como se estivesse na casa de um amigo, como se você estivesse na casa de alguém da sua família, porque é uma vibe, assim, muito bacana, tá? Então, esse... Eu queria destacar isso, porque às vezes a decoração de um pode se identificar mais com você, mas o Bustlod é um queridinho que funciona para todo mundo. E é aqui que a gente tem as melhores tarifas, tá? A melhor tarifa, a tarifa inicial, é do Bustlod. Depois tem uma pequena diferença para os outros, e o Earthlod é o mais caro de todos, mas aí eu vou explicando para vocês e vou justificando. Então, aqui é o lobby, a área social do Bustlod. De novo, tem esse deck aqui para observar os animais. Aqui na frente dessa área tem um ponto de água, então não é raro ver os animais chegando para beber água, às vezes até uma manada de elefantes, um isolado. Então, é super bacana, é experiência em todo momento que você está no sabe-sabe. 24 horas de emoção. Aqui a gente tem o Elephant Center, o centro de atividades para as crianças. E aqui, olha o que eu comentei. Aqui está no slide das crianças, mas olha o que eu comentei aqui. Já dá para observar os animais da base mesmo, do Lodge. E aqui as atividades para as crianças são sempre relacionadas ao destino. Não tem videogame, não tem nenhuma tecnologia aqui nesse momento, tá? É desconexão mesmo. Então, vamos às acomodações do Bustlod. Esse é o quarto, tá? Que era assim. Que era um quarto ok, legal, mas essa é a decoração nova. Então, eu falo que está cheirando tinta ainda, porque todos os quartos foram reformados agora em maio desse ano, tá? Então, acomodação nova, o quarto ficou bem charmoso. Deu um refresh aí. A acomodação funciona... É praticamente uma junior suite bem grande, bem espaçosa. Então, tem o quarto, que a gente já viu, e tem essa sala. A sala tem esse sofá que converte em cama para um terceiro adulto ou duas crianças, tá? Era assim a decoração antiga e ficou assim. Olha que demais. Foi um super upgrade. E o banheiro, que era assim, ficou assim, tá? Então, o banheiro também é enorme, é muito confortável, muito espaçoso, e cada detalhe é super pensado. Aqui, eu comentei com vocês que tem essa possibilidade de, nessa categoria, de, nessa categoria, acomodar até três adultos, por exemplo, né? Mas, é importante compartilhar com vocês que no SabeSabe, a tarifa é cobrada por pessoa por noite, tá? Então, se três amigos viajando para o SabeSabe ficarem em um triplo ou três singles, a tarifa é a mesma. É por pessoa, por noite, tá? Então, dá até para ficar em três singles, cada um tem seu banheiro, cada um tem sua acomodação, super grande. É bom deixar, é um ponto importante e bom deixar claro. para atender aí e pensando na melhor experiência para as famílias, o SabeSabe agora tem vilas também, então, tem piscina, essas vilas tem piscina privativa, olha que charme, e olha essa decoração. Então, é de muito bom gosto, conecta totalmente com o destino, porque a gente tem a sala da vila, tá? Com muitos elementos aí de natureza, muita madeira. O quarto dos pais, tá? Novinho também. O quarto dos filhos e esse banheiro espetacular. Esse banheiro não é espelho, muita gente pergunta, são duas banheiras mesmo. E, de novo, sempre a ideia é sempre explorar ao máximo do ambiente externo. Então, sempre com muita vidro, muita iluminação natural. E aí, a gente, eu já falei de dois lotes, né? Um pequenininho, um maior, vai sentar famílias. Antes de falar dos próximos dois, vou explicar como que é a rotina no SabeSabe. Então, o SabeSabe, não sabe sabe, a gente acorda bem cedo, né? Então, cinco e meia da manhã, a gente já está acordando, está levantando, porque às seis horas, isso pode variar um pouquinho, de acordo com o horário do nascer do sol e do pôr do sol, os horários podem mudar. Mas, de maneira resumida, seis horas já é a saída para o primeiro safari, tá? Antes da saída do primeiro safari, já tem uma mesa ali no ponto de encontro com café, com snacks, tá? O primeiro safari, ele tem duração de três horas. Durante o safari, tem uma parada para cookies, chá, um café, no meio da savana mesmo. E isso é muito legal. E depois, voltando para o camp, às nove da manhã, aí sim é servido o café da manhã completo, tá? Café da manhã completo, depois do café, tem um tempo livre. Esse tempo livre pode ser usado para aproveitar o spa. A gente tem dois espaços, sabe sabe, no Bush Lodge e no Earth. Para aproveitar a piscina social do camp, para aproveitar para relaxar ali. Assim, tempo livre tem, mas é muito pouco e tem opção para não ter tempo livre também. Então, sempre vai ter alguma coisa para fazer. Tem também que está incluso a opção do walking safari, que é um safari a pé. Então, é uma atividade super bacana e pode ser feito nesse tempo livre também. ao meio-dia é servido o almoço a partir do meio-dia, tá? Depois do almoço, uma possibilidade é visitar a comunidade local, pertinho do sabe-sabe. Essa é uma atividade que não está inclusa, é opcional, tá? ou simplesmente relaxar antes da saída do próximo safari, que por volta das quatro da tarde, tem o chá da tarde, tá? E o chá da tarde também maravilhoso. Saída para o segundo safari, das quatro às sete, aí mais ou menos, no meio do safari tem uma parada para o happy hour na savana, observando o pôr do sol, que é incrível. Então, é um momento de contemplar e celebrar o sabe-sabe vai oferecer os vinhos sul-africanos maravilhosos, amarula ou o seu drink preferido. O Ranger vai perguntar o que você quer para ter certeza que vai ser servido lá. E, voltando, jantar e aí todo mundo dorme cedo porque essa rotina começa novamente no dia seguinte, tá? Então, é um dia bem cheio, por isso, a gente recomenda que as reservas sejam de três noites, no mínimo, tá? Porque duas noites, uma noite impensável, duas noites é muito rápido porque é muito intenso quando você vê, opa, já acabou? então, três noites é perfeito. E quem reserva três noites, a quarta é free, tá? Então, o sabe-sabe tem essa promoção para 2023 e 2024. A terceira noite free é real, é promoção real porque a gente vê muitos hotéis fazem a compre quatro, pague três, isso já acontece muito, só que quando você vai ver na quebra, eles estão se baseando na rep rate, na tarifa balcão. E no sabe-sabe, não. Outro ponto importante é que a tarifa do sabe-sabe é a mesma o ano todo, não tem alta e baixa temporada. Então, se você for em janeiro, se você for em maio, se você for em outubro, a tarifa não muda, somente no natal que vai ter uma pequena alteração de mínimo stay e de tarifa, tá? Então, assim, é um destino que você pode viajar o ano todo, o ano todo vai ser legal, vai conseguir aproveitar as experiências e é um destino que eu super recomendo, que vai, que pra quem não foi vai se surpreender e quem já foi é praticamente impossível não gostar e vai vai compartilhar comigo desse fato. Bom, indo pro Little Bush agora, opa, esse é o menorzinho de todos, a gente tem seis acomodações no Little Bush. Então, de novo, bastante intimista, todos os camps foram reformados, tá? Então, a manutenção tá impecável, tá direitinho, aqui a gente tem o restaurante e lobby do Little Bush, é bem charmoso também, e o quarto, tá? Um quarto bem confortável também, mais colorido, cada cor tem aí um significado da cultura local, os desenhos, e o banheiro com ducha externa sempre, e esse aqui vai ter um deck, um deck com jacuzzi, tá? No Little Bush, a gente tem a base, né, as áreas sociais, do lado direito, três acomodações, e do lado esquerdo, mais três acomodações. Tem bastante privacidade entre essas acomodações, e a vegetação aqui é mais alta, então, é bem reservado, tá? No Sabe-Sabe, as acomodações não são, são sempre no estilo de chalé, tá? De vilas, não é uma construção que tem um corredor com várias portas, então, isso é importante destacar, são sempre acomodações independentes, tanto é que, dependendo do horário, para sair do lodge e ir para o restaurante, precisa pedir acompanhamento para não andar sozinho ali pela propriedade, tá? Então, o ranger vai acompanhar, vai ser o guia dentro do camp também. E o earth lodge, que é um super lodge, ele é o mais, eu diria que ele é o mais sofisticado de todos, tá? A gente vai ver pelo estilo, pelos desenhos, pela acomodação, e nos, bom, eu já falei como que é a rotina do sabe-sabe, né? E todas essas atividades que eu mencionei estão inclusas na diária, tá? Inclusive, excelentes vinhos sul-africanos, bebidas alcoólicas também estão inclusas, então, a diária inclui acomodação, safari, alimentação, bebidas, incluído alcoólicos, então, não é 100% um all-inclusive, tem algumas atividades que você pode comprar à parte, mas é praticamente, tá? Aqui a gente tem uma adega com mais de 6 mil garrafas de vinhos, tá? Do mundo todo, então, se um cliente quiser um determinado rótulo, pode comprar à parte, né? Ou pode organizar um jantar privativo aqui. Falando de jantar, não tem nenhuma foto aqui do restaurante, como que é a alimentação no Sabe-Sabe. Bush Lodge é o único que tem o esquema de buffet, então, Bush Lodge é buffet. O Little Bush e o Celate serviço à la carte, tá? Que aqui a gente tem as refeições servidas em 5 etapas, então, é um menu degustação, tá? Por isso que eu falo que para hóspedes mais sofisticados, que querem uma experiência de luxo, completa, do começo ao fim, e aqui são as acomodações do Earth Lodge. Quem viu o Sabe-Sabe antes, tem uma foto clássica do Earth Lodge, que é a árvore atrás da cama, dentro da acomodação. Muita gente vai lembrar dessa foto e hoje está com outra cara, porque a gente, o quarto está muito mais clean, está lindo, essa é a maior acomodação do Sabe-Sabe, assim, de todos os Lodge, são 120 metros quadrados, tá? 120 metros quadrados e ficou muito lindo. Ao mesmo tempo que é moderno, a parede é rústica, traz bastante, vários elementos de natureza, madeira, pia de pedra, então, eles acertaram direitinho. E aqui a gente tem uma opção, uma opção não, todas as categorias têm piscina privativa, tá? E, olha, fica na savana, fica aberto, então, sigam o Sabe-Sabe no Instagram, a gente, não faz muito tempo que eles filmaram aqui os elefantes tomando água da piscina, porque é isso, é a natureza. E, quando eu falei que o Sabe-Sabe em nenhum dos campos tem aquela estrutura de hotel, é isso que eu quis dizer, então, são acomodações independentes, tá? Cada um tem aí sua acomodação com bastante privacidade. Lindo, né, pessoal? Essa foto é uma foto que não é tão nova, já é uma foto antiga, a gente vê até pela qualidade aqui, mas é, acho que minha preferida. Então, é isso, natureza o tempo todo, adoro essa imagem aqui, e alimentação também eu já comentei com vocês, jantar privativo, café da manhã na savana, ocasiões especiais, o Sabe-Sabe pode organizar um jantar privativo, um café da manhã, só avisar a gente, a gente faz a cotação desses custos adicionais que vale muito a pena. E eles têm um trabalho incrível com a comunidade local, então, tudo que eles fazem ali reflete na comunidade local e eles estão sempre apoiando e ajudando, é um trabalho lindo e justo, né? Então, esse é o Sabe-Sabe, eu queria saber se tem alguma dúvida, se eu posso responder alguma pergunta. gente, eu não tô, eu não sei se eu não tô ouvindo vocês, ou se não tem pergunta. Eu tenho uma pergunta, referente à gordita, quanto se daria em média de gordita para um ranger e para o pessoal assim, de recepção, restaurante, etc? Eu não tenho essa informação aqui, tá? Porque eu não tenho atualizada, mas eu posso verificar e passar para o Daniel compartilhar com todo mundo. Gordita, deixa eu... Porque tem, sim, um valor que é referência, né? Que serve, mas eu não tenho exatamente esse valor. Quando a gente pergunta, a verdade é que quando a gente pergunta lá no SabeSabe, eles deixam muito à vontade. Fique à vontade para contribuir com o quanto quiser, mas normalmente eu vou fazer uma pesquisa que tem uma referência, existe esse valor de mercado, assim, para... Tá, Joia, obrigado. Boa pergunta, eu que agradeço. Qual a melhor época do ano, Gisele? Oi? Qual a melhor época do ano, tá aí? Boa também, vamos lá. Safari acontece o ano todo, tá? O carro é aberto, só vai fechar se chover, tá? Então, a África do Sul está mais ou menos na mesma linha da região sul do Brasil. Então, as temperaturas, as estações do ano são muito parecidas, tá? É o ano todo. O que vai mudar um pouquinho é aquela coisa, no outono, a paisagem vai estar um pouco mais, aquela vegetação mais queimada, no verão mais verdinho, na primavera normalmente você vai encontrar mais filhotes, mas o ano todo dá para viajar. Agora, agosto, setembro, por exemplo, que aqui em São Paulo, na região sudeste, sul, é aquele que foi quando eu fui, era setembro, é assim, você sai de manhã, tá frio, cheio de blusa, aí, meio-dia, você pode ir até na piscina, porque você vai tirando, vai esquentando, o sol vai chegando, então, assim, é muito parecida com as temperaturas do sul do Brasil. Então, nunca é extremamente frio, nem extremamente calor, né? Então, dá para aproveitar o ano todo. Já teve alguns anos que teve pico de calor, em Johannesburgo, mas já faz um tempo. Então, o ano todo é hora de viajar para a África do Sul. Obrigado, viu? Imagina. Ele tem aqui uma pergunta do Eduardo Esag, da P5, sobre as tarifas e não tem diferença entre em temporadas e a special desconto em algum momento. Então, oi, Eduardo, estou te vendo, tudo bem? É legal. ter você com a gente. Vamos lá. A tarifa do SabeSabe é a mesma o ano todo. Exatamente isso. Não tem alta e baixa temporada para as tarifas. Então, o SabeSabe, ele trabalha com duas promoções. Essa que eu comentei com vocês, Pag3 e Fic4, que é maravilhoso, porque aí você consegue aproveitar sem estar na correria. Você pode até falar esse safari eu não vou fazer para curtir mais o Lodge, sabe? Dormir até um pouquinho mais tarde ou relaxar. Tem essa promoção, Fic4, Pag4, Quarta Noite Free e tem uma outra promoção que é, reservando de novo, três noites você tem um crédito no aéreo, nesse aéreo privativo que cobre praticamente 75%, pode ter alguma diferença, 75% do aéreo do custo. Então, é praticamente um aéreo, uma perna de transfer porque às vezes a pessoa não pode, não tem o tempo para ficar quarta-noite. Então, reserva três e ainda ganha esse crédito para o aéreo privativo para chegar em grande estilo lá e descer na pista de pouso. Beleza, obrigado. Imagina. Eu tenho uma pergunta para o hoteleiro também, né? Quando que a gente vai levar CT e equipe e convidados, né? Para a África do Sul para o Sabe-Sabe. Essa é uma boa pergunta. Vamos falar com o hoteleiro. Também queremos saber, Gisraeli. É, isso é importante. Bom, falando nisso, a gente consulta sempre a possibilidade de tarifagente de tarifagente é uma experiência. Tarifas no Sabe-Sabe, a gente está falando a partir de mais ou menos mil dólares por pessoa por noite, tá? então, não é uma experiência barata, mas quando a gente está lá, a gente entende que é um investimento que vale cada, que justifica cada centavo, sabe? Porque é muito incrível e não fica tão cara quando você quebra, considerando que está tudo incluso, né? O safari, alimentação, acomodação, quando a gente quebra, às vezes pode assustar um pouquinho o cliente, a gente falando esse preço, mas espera, não é só acomodação, é acomodação, alimentação, não vai ter mais nenhum custo adicional, então, vale muito a pena o tarifagente. E daí não fica caro, depende do ponto de vista, do ponto de análise. e tarifagente, aí a gente é muito de acordo com a disponibilidade, normalmente nas últimas duas consultas que eu fiz foi um desconto de 50%, não é nada garantido, mas só para vocês terem uma referência e organizarem aí a viagem, porque quem não conhece é muito importante, é um investimento profissional mesmo e de vida, porque é uma experiência que a gente traz para sempre no coração, é bem impactante. Perfeito. Eu acredito que já está funcionado, né? Todas as informações que você passou estão claras, tá? E mais uma vez, Dicele, eu acho que a gente vai encerrando por aqui e agradecemos a tua participação e esclarecimentos e apresentação desse Lodge maravilhoso. Tá ótimo, eu te agradeço a oportunidade. A participação de todos vocês. Um bom dia, um bom dia de trabalho para todos vocês. Bom dia, gente! Tchau, tchau! Obrigada! Tchau, tchau! Obrigado.